Debaixo do laranjal encontrei bela menina Apanhando flores brancas, flores brancas pra me dar Flores branca é casamento, a menina quer casar Ó menina, deixe disso, deixe disso e olhe lá Bate que bate que já bateu, meu amor foi embora, adeus, adeus Bate que bate que já bateu, meu amor foi embora, adeus, adeus Bate que bateu, meu amor foi embora, adeus, adeus